Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal, novamente, diretamente da Eleburger, no meu extremo direito, Sidney, o figuraça, é Kaysar. E aí, estamos aí para falar de Hanna-Barbera hoje, vamos, está lá na direita, quem está ali? Não, não, esse aqui é o convidado, esse aqui é o último convidado estreando no figuraças, Anderson, tudo bem? Tudo ótimo. Ele que é fã do omelete, fã de Érico Borgo, omelete ou ovo podre? Ai, 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 vai dar. Ele é o maior editor de artigos da Wikipedia, Anderson Barbera. Esse é o cara, esse é o cara. Só queria falar uma coisa aqui, só para a gente não perder o tempo aqui da gravação, chupa Borgo! É, isso vai dar um problema, e aqui do meu lado esquerdo, ele que foi convidado com antecedência, estava aqui até agora, e agora está participando de uma outra entrevista que não é a nossa. É, 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 é! Eu tenho uma particularidade, eu sei, é, 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 é. E vamos hoje falar do quê? Vamos falar de Hanna-Barbera, porque aqui é um canal, Anderson, é um canal raiz, não é esse canal, entendeu? Ovo Maltino, ovo podre, essas coisas aqui não, aqui é diferente. Colecionismo gourmet. E agora como verdadeiro Éder, pegou o horário, é um passe mágica, tudo bem, Éder? Joia, tudo bem. Tardo, mas não falho. Tardo, estamos começando aqui com uma coleção Hanna-Barbera. Primeira coisa, quem é Hanna-Barbera para o ovo Maltino que chegou agora, sentou no sofá e não sabe o que está acontecendo? São dois criadores de desenhos animados, William Hanna e Joseph Barbera, que são responsáveis pela, digamos assim, seria a segunda maior produtora de desenhos animados, talvez em sua época, abaixo apenas da Disney. Responsável pela criação, produção de ícones, desde Scooby-Doo, Tom and Jerry, Flintstones, Jetsons e por aí vai, até alguns super-heróis da década de 60. Como é que alguém tão mirim quanto o Sidney, que é o mais novo, gosta de Hanna-Barbera? É muito simples, TV manchete, né? Inclusive recentemente fez 20 anos que foi extinta, né? Eles passavam muita coisa, desde os tokusatsos, até desenho animado clássico, né? Então eu lembro que eu saía correndo da escola para assistir os Hanna-Barbera, né? Principalmente ali os Herculoides, né? O Space Ghost, né? Eu era muito focado nos heróis, né? E também anos depois do SBT, né? Passou muito tempo, né? Nas manhãs. Mas aí já o Tom e Jerry, claro, né? No sábado animado, né? Tom e Jerry, o Scooby-Doo, né? E até anos depois a Fox Kids passou alguma coisa também, né? Tinha Homem-Pássaro e tudo. Depois o Homem-Pássaro foi para o Adult Swing, né? O Harvey e tudo, né? A gente podia acompanhar durante várias eras, mas basicamente acho que a minha geração acompanhou mais sobre Fox Kids, né? A manchete. E também o Cartoon Network, né? Quando fez a parceria, né? O Tom Cash, né? E tudo. Eles passaram vários exemplos. Anderson, nosso garoto omelete, teu contato com Hanna-Barbera? Eu tenho contato com Hanna-Barbera desde a infância, na verdade, né? Acompanhando os desenhos, né? Fui criado praticamente assistindo os desenhos da Hanna-Barbera, principalmente dos heróis, os que eu mais gostava. E até hoje eu assisto, né? No Tom Cash, acho que é o único canal que ainda passa, Hanna-Barbera. Os desenhos raízes mesmo, a primeira geração dos Super Amigos, com o Andy e tal, foi lá que ainda passa. Então, meu contato com Hanna-Barbera é desde a infância mesmo. Inclusive, tem até crossover do Batman e Robin com Scooby-Doo, não é? Sim, sim. Esse é clássico. Antigo, né? E tem um recente agora, que foi no Brave and the Bold, mas aí é mais recente. Recente tem Scooby-Doo com Kiss, né? Tem. Mas o recente também se deve ao fato da Warner ser hoje proprietária da Hanna-Barbera. É legal esses crossovers, né? Quando eles ressuscitam personagens clássicos, né? Aí muita gente aproveita e consegue ver novamente. Por que que Hanna-Barbera ainda hoje, depois de tantos anos, ainda faz tanto sucesso? Bom, eu acho que assim, a linguagem básica de todo desenho animado, de todo super-herói para uma criança é a mesma desde sempre, entendeu? Desde a década de 60. Como eles citaram até hoje, os desenhos são exibidos hoje pelo canal por assinatura do Tumcast, né? E a linguagem é a mesma. Você tem o... E simples, sabe? É um desenho que qualquer criança pode assistir porque não tem violência, não tem sangue, não tem morte, entendeu? Assim, é divertido. Entendi. E falando de figuras, eu tenho a impressão que não tem muita variedade de figuras de Hanna-Barbera, né? Não tem muito porque, é claro, é que a gama de personagens é muito vasta, né? Então eles começam nos principais, né? E as empresas nem sempre têm os mesmos retornos, ou não tem o retorno que gostaria, né? Acaba lançando determinada linha, depois para, né? Por exemplo, se a gente for passar aqui por todas as empresas, todas elas lançaram os principais e em algum momento pararam. Por exemplo, a Toynami, acho que foi a primeira grande, né? Pelo menos que eu peguei, né? Eles focaram nos heróis, né? Praticamente, a gente está vendo aí o Falcão, né? Eles lançaram o Space Ghost. O Space Ghost até deles era o do Costa Costa, né? O Space Ghost do Costa Costa. Isso, o Zora, tinha o Montaro. Tem razão. Isso, tinham todos lá. E também lançaram os famosos blocos dos Herculóis, que a gente estava até comentando aqui. É raridade, né? Muito difícil. Muito caro hoje em dia. Claro que na época eles lançaram em massa, né? Mas por não terem lançado nada na sequência, né? Muita gente ficou sem. Eu cansei de caçar eles pelo eBay e tudo, mas o box do dragão, né? Do Zork, era o mais difícil, né? O que eu acho interessante é que, assim, a Toynami é uma empresa japonesa, né? Nem americano eles são, né? Até o Space Ghost começou com o Toy-Con, né? E depois eles... É, Toy-Con, exatamente. Tanto que o Space Ghost foi lançado em 99 e os outros demais só em 2003. Isso, isso mesmo. Os outros packs. O curioso é que aí o pessoal colocou aí o Thandar, o Bárbaro, o Claire Ariel, eles não são Hanna-Barbera. Eles são de uma produtora chamada Ruby Spears, que eu estava explicando para o pessoal. O que é Ruby Spears? É uma produtora que foram... Trabalharam como editores de áudio e produtores roteiristas na Hanna-Barbera. Foram funcionários da Hanna-Barbera. Trabalharam nas séries do Space Ghost, dos Herculoides. E eles saíram e montaram a sua própria produtora de desenhos animados. A Ruby Spears. Na Ruby Spears eles criaram o... O Thandar, o Bárbaro. E o design do Thandar, ele foi criado pelo Jack Kirby, que foi um dos co-criadores da Marvel, junto com o Stan Lee. E um cara chamado Alex Toth, que foi o maior criador de super-heróis da Hanna-Barbera. Criou o Space Ghost, criou o Homem-Pássaro, Mike Thor, Herculoides. Então o Alex Toth, em parceria com o Jack Kirby, criou o Thandar, o Bárbaro. Então você tem os caras que foram ligados à Hanna-Barbera, que ele tem a mesma pegada, mas ele não é uma produção Hanna-Barbera, é uma produção Ruby Spears. Parece o He-Man um pouco. Ele teve uma inspiração, na verdade, no Conan. E em Star Wars, se você perceber a espada dele, ele tem uma inspiração muito... Parece uma sunga de texugo até, né? É, também. Então, você vê... Na verdade, ele tem um maiô de texugo. É, um maiô. Mas assim como o He-Man, foi inspirado no Conan. Sim, é. A inspiração, na verdade, é a mesma fonte aqui. E ele vinha também no mundo pós-apocalíptico, então tinha um pouco disso, um pouco do fruto da Guerra Fria, enfim. Acabou influenciando muito o desenho. E, como o Eder tinha comentado, o vilão, o principal vilão do Thunder é um cara que parece muito com o Darkseid, se você olha. Por quê? Justamente a influência do Jack Kirby na criação deles. Jack Kirby, pra quem não sabe, criou aquele negócio de Nova Gênesis, não é? Isso. Apocalipse. Novos deuses. Novos deuses, é. Bacana. Agora, primeiro falando o que o Anderson trouxe. Anderson, o que você trouxe aqui pra nós pra apresentar aqui? Vamos lá. Trouxe o Space Ghost da Jaswares, famoso Space Ghost, com o Glick, né? O Glick é o melhor de tudo. Trouxe aqui, e aí quando fala, aí os ovomaltinos falam de diversidade e tudo mais, Hanna Barbera foi inovadora com relação à diversidade, né? No final da década de 70 e começo da década de 80, trazendo pro grupo de heróis dos Super Amigos, um herói negro, que era o Vulcão Negro, um japonês, que era o Samurai. Oriental, né? Um Oriental, né? Que era o Samurai. Tinha, nós não trouxemos aqui, mas o Eldorado que representava os latino-americanos, principalmente os mexicanos, ali nos Estados Unidos. E o Apache, né? Que era o índio. Chefe Apache. Chefe Apache. Que entraram na Liga da Justiça, no Super Amigos, que era a Liga da Justiça. E era uma criação exclusiva da Hanna Barbera, né? Assim como os Super Gêmeos, né? E aí, esse aqui já é DC Universe, né? DC Universe. Só que eu vou fazer uma curiosidade. O primeiro super-herói da Hanna Barbera, que ganhou um boneco, que ganhou uma action figure, foi o Samurai. Só que não esse. A primeira figura dele foi lançada na coleção Super Powers, em 1986. Já temos um vídeo sobre isso. Então, na coleção Super Powers, você vai encontrar a primeira figura do Samurai. Lançado lá fora, o Samurai. É, aqui no Brasil não chegou. Mas foi o primeiro, e foi o único personagem do desenho, né? Criado especialmente para o desenho animado, que ganhou sua figura a princípio dentro da coleção. Ela foi cancelada antes que a Kenner... Tinha planos a Kenner para fazer o Vulcão Negro, o Eldorado, o Chefe Apache, mas não houve tempo. A coleção foi cancelada antes, mas o primeiro foi esse cara aqui. E aqui temos o quê? O cão azul e o Bionicão, né? O Bionicão bem famoso, bem simpático. Ele, na verdade, não é um cão de verdade, né? Ele é um robô. Ele é um robô, né? É um biônico, né? Ele tem, inclusive, aqui, todo o biônico, quebramos aqui o radar da bunda do cão. Agora estou segurando o microfone e continuando. Muito parecido com o Scooby-Doo. E aí tem uma curiosidade, o Eder estava até comentando aqui com a gente, que era a encomenda de... Não, na verdade, quem comentou foi o nosso outro especialista, Pablo. Pablo. O Pablo do Qual é a Música, que também já deu as caras aqui no canal. O Bionicão, ele foi dublado pelo mesmo dublador lá do Scooby-Doo, que é o... É o seu peru. O seu peru. O peru é todo seu. E, Cidão, o que você trouxe para nós aqui? Eu trouxe, além dessa figura especial aqui... Então, isso não é a Rana Barbera, não é... É a fusão do Glipp com o Gloop aqui, né? Mas eu trouxe... A gente falou da Toinami, né? A Toinami trouxe os heróis, né? Acho que até pelo foco da criança. Então, eles lançaram mais os personagens heróicos. Mas a McFelaine, ela trouxe a diversão, né? Então, daqui eu tenho o Hong Kong Fu, o Tom e Jerry, o Caverna. A McFelaine, com aquela... Sua tradição de figuras quase que estáticas, né? Você vê que tem pouca articulação, né? Já vem o diorama pronto. O diorama pronto da McFelaine. Eles... É o auge da McFelaine aqui, para mim, né? Eles tinham várias linhas, várias gamas, né? A pintura perfeita, né? Eu tenho aqueles deles tocando guitarra. Tocando na... Muito detalhada. Tocando na guitarra. O Pojair da guitarra. Acho que tem mais variantes, é Tom e Jerry. Mas acho que foi também a linha mais longínqua que fizeram da Rana Barbera. Foram três séries, né? Teve Penelope Charmosa. Teve Gorila Magia. A Corrida Maluca também é... Isso. Teve o Gorila, teve o Zé Coméia. Teve os Flingsons, vários. Duas versões, né? O meu preferido é o Box, né? Dos Flingsons. Jacksons também. Claro, muita coisa faltou, obviamente, né? Porque aí foi... Foi a série 4 que sairia. Foi logo quando eles já estavam perdendo licença e espaço para a NECA, né? Mas foram lançadas muitas peças, né? E antes de voltar ao Eder... Aquilo ali é o Jota Quest, não? É, o Jota Quest. Quem não é? É. Na, 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 na. É, porque Jota Quest saiu de onde? Os caras eram fãs... Não era do Johnny Quest, por isso votaram como Jota Quest. Tanto que eu acho que a banda chamava, acho que, Johnny Quest. Sim. E aí mudaram de nome e tal. Passaram a chamar Jota Quest por uma questão de licença. Assim, me espanta você saber disso, mas tudo bem. Tem até uma cacada aqui, ó. Uma cacada reunida. É, reunida aqui na Ele Burger. Falando de Hanna-Barbera. Essa aqui a gente ia gravar no Casarão, mas a gente ainda vai gravar um vídeo nerd no Casarão. Você vai ver. E esse aqui é o Homem... Homem Pássaro! Legal. Eu também quero dar o grito do... Do Vingador. Já veio, mano. Já veio, mano. Homem Pássaro! E pra encerrar, temos quadrinhos também, não é? Que foram relançados... Não, relançaram. Não, foram lançados agora pela DC. Aqui veio pela Panini, encadernados. Isso é, saiu... Food Future Request. Que é um crossover dos principais heróis da Hanna-Barbera, os mais clássicos, né? Bem legal. São duas edições. Duas. Saem os Flintstones, que é uma baita crítica social. É divertidíssimo. Fantástica crítica social. É divertidíssimo. E por último saiu o Scooby-Doo, que é meio The Walking Dead. É um negócio meio correndinho e tal. Inclusive saiu um desenho, há pouco tempo teve um desenho animado também, Scooby-Doo encontra Supernatural. Scooby-Doo também surfa a onda de todo mundo, né? Todo mundo. Sim. Tá certo. Ou, na verdade, sim. Na primeira série, Scooby-Doo, a segunda temporada, tem vários crossovers. Eles encontram Batman e Robin, encontram os Três Patetas, os Harley Globetrotters. Ah, os Globetrotters. E era quase que um tributo você aparecer no desenho do Scooby-Doo. É mais ou menos hoje quem aparece nos Simpsons. É que mais ou menos o Eder aparecendo aqui no figuraças, o Anderson. Não, não. Exato. A gente é bem pior. É um crossover. É um crossover. É. Bonito. O Sidney tá olhando a cola ali, mas ele olha a cola atrás, tá atrás do Johnny Quest. Mas pra quem não acompanhou, assim como eu, essas figuras que eu comprei aqui também eu nem colecionava na época. São McFarlane, logo 2005, começo dos anos 2000, os da Toynami, né? Atualmente, que nem o Anderson já comprou, a gente comentou aqui, tem os mescos, né? Sai o Antoine 12 do Space Ghost e tudo indica, pelo sucesso do Space Ghost, que poderemos ser o dos heróis, né? Então, é possível acompanhar daí. É que o Space Ghost tem a história do, lembra, do Costa a Costa, ele aparecia a mesinha e tal. Eu acho que é... E ele também teve um quadrinho, né, relançado, que contou um pouco da história dele. As capas eram do Alex Ross. Não, é só capa. Não, é só capa. É só capa? Só capa. O desenho é de outro artista. Eu lembro quando eu era pequeno, eu não tinha branco de sítio, eu cortava as anteninhas do Batman, assim. Pra fazer, né? O Space Ghost. E fica, né? Tem muito custom que é feito dessa forma. E tem também uma linha... É... Toy Figures. É Toy Company, nome da empresa, Toy Company. Toy Figures. E é... A NECA, ela faz uma coisa que é chamada Migo Style. Sim, sim. São as figuras no formato Migo, que é... Amigo, pra quem não sabe, é uma... Foi a pioneira em bonecos licenciados nos Estados Unidos, que até então não existiam articulados. Acresceu roupa de tecido. Oito polegadas, roupa de tecido, figura simples. É, roupinha o plotter, né? Oito polegadas. Eles lançaram um... É... Um Dinomult, né? Muito legal. Eles estão... É... Lançaram o Dinomult? Parece que vai virar. Parece que vai virar. Lançaram o Space Ghost. Lançaram o Falcão Azul. O Falcão Azul sem a roupa de Falcão Azul. Ele na roupa civil deles. Civil, sim. Lançaram Super Gêmeos, que é a Granabarbera. É uma coisa que eu achei exatamente. Eu nunca vi ninguém comentando aqui no Brasil. É... Não sei se vai vir alguma lista. Você sabe que nem... Eles lançaram, cara, uma linha só de Super Friends, só de Super Amigos, incluindo os quatro que são criações dos Super Amigos, né? O Chefe Apache, o Helo Dourado, o Vulcão Negro e o Samurai. E os Super Gêmeos. E até personagens que são adaptações da Legião do Mal, né? Que são os vilões. Então você tem lá na versão... E uma versão que eu acho sensacional. Que é a Liga da Justiça do Mal. É... Fizeram essa versão também da Liga da Justiça maligna, no caso. São os personagens que eles têm a roupa meio preta e vermelha. E os olhos meio avermelhados e tal. Que é uma realidade paralela onde eles são vilões. Sindicato do Crime. Enfim. Então tem muita peça da Hannah Barbera. Super Gêmeos, lembra? Essa é uma exclusiva desse universo que era de uma Comic Con... 2009. Da San Diego 2009. É... E bem impressionado com as figuras do Tom e Jerry, da Easy Model, não é? Articulados, né? Sim. Com vários acessórios. Acho que parecia ser a primeira, né? Uma outra... Tem uma outra empresa também que eu não paro... Chamada X Plus. Ex Plus ou você. Eles lançaram o Tundro, né? O Tundro e o Xandor Scala 1x18. Isso. Mas parou. Eu também fiquei com medo. Tava muito caro. Era R$3,75 também. E aí eu achei que não ia vingar. E eles lançaram também o Scooby, Salsicha. Scooby-Doo, Salsicha. Que é bem legal. O Dick Bigarista. Bem feitinho. O Hulk Kung Fu. O Hulk Kung Fu. A Jaws, eles lançaram tanta coisa, mas na qualidade deles, né? É uma pena, né? Enfim, hoje atualmente o que você citou tem a Toy Company. Infelizmente não existe nenhuma empresa brasileira ainda trazendo isso para o mercado brasileiro. Eu acho que teria um nicho legal. Teria um público bem legal. Anderson, para quem... Também tem acessibilidade para todo mundo, para figuras da Hanna-Barbera. Porque algumas dessas são mais raras. É Funko, né? Funko tem muita coisa da Hanna-Barbera. Hanna-Barbera. Tem Dorbz também. Todos os personagens. Mas super-heróis da Hanna-Barbera. A Funk só fez um até hoje. Space Ghost. Não. Ah, então são dois. Space Ghost fez. Fez, fez. Então, mas o Space Ghost saiu do exclusivo. É mais raro. Que é um pop, né? Mas tirando o Space Ghost, tá? Então são dois. Frankenstein Jr. Frankenstein Jr. Perfeito. Aliás, tem um cofre, né? Também gigante do Frankenstein, que é muito legal. Que é raríssimo. Viu por 800 pilas. Isso. Mas é muito legal. E ainda dá para ter os carrinhos Hot Wheels também. Também. Sim, sim. Tem, tem, tem. Os Toynames são mais raros, mas se der uma boa garimpada, você ainda consegue achar. No Mercado Livre. Se você tiver os boxes dos Herculois. Entre em contato com a gente. É, mas não vem com 4 pau e meio. 4 pau e meio, não dá, né? Você do Mercado Livre. Você, 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 Rodolfo. Eu não era para contar aqui. Bom, Sidão, muito obrigado. Boa descida de volta, baixada. Anderson, um prazer muito grande. Mande um abraço para ele e para o Borgo. Eder Pegoraro, meu amigo Eder Pegoraro. Muito obrigado novamente. Fiquem conosco. Espero encontrá-los em breve no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.